Estão todos com a companhia. Porque foi tão rico o debate, não é que os seminários, as apresentações e não sei o que, porque as minhas visões iniciais, não é, estão bastante centralizadas. Portanto, eu não iria seguir o que é que está. Vamos ter, talvez, uma perceção que ficou um pouco imitada. A perceção da... Portanto, a perceção de que haveria duas discussões. Uma discussão entre os formalistas e os informalistas, estou a ver que é claro, não é? Mas, portanto, em torno do debate, talvez questões sobre a necessidade, a possibilidade, a desabilidade da formalização. Esta era uma discussão. A outra era, dentro do campo das formalizações, há uma série de debates internos às próprias formalizações, não é, que eu tinha aqui a notar. É que é um bocadinho difícil esta segunda discussão, não é, porque, enfim, bem, os intervenientes foram apresentados, muitos dos quais eram de fora da escola, de comunidade, não é, portanto, não estão ali que tiveram que salva para fazer um trânsito às terras. E, portanto, é um bocadinho difícil estabelecer esta segunda parte do debate, não é, portanto, eu talvez orientasse para a primeira, não é, que era aquilo que eu referi como as questões relativas à, assim, as capacidades à própria formalização. Portanto, eu creio que as apresentações foram muito diversas, não é, portanto, uma apresentação de muitas posições, dentro de métodos mais tradicionais, métodos mais formais, e, dentro dessa, cada uma dessas áreas, assim, as apresentações foram diversas, apresentadas enormíssimas, uma variabilidade muito grande da metodologia, não é, portanto, que me pareceu extremamente rico, não é, portanto, não é um caminho único, não é um caminho único, nem dois caminhos, já, em N caminhos, não é, que são entre os anos, entre os outros, não é, suponho que isto será mais ou menos pacífico, embora haja, obviamente, discussões a ter em torno disso. Portanto, eu, em tentativa de formalizar um bocadinho o debate agora aqui, apresentar, portanto, isto, para um bocadinho, não é, portanto, a ver se perceber as questões que, as questões que apareceram. Portanto, a primeira, que eu diria, é, se é possível uma formalização da arquitetura com representação, ou seja, se é possível formalizar a representação da arquitetura. Portanto, eu suponho que, neste canto, eu diria que, sim, toda a gente se orientou para isto. Portanto, o objeto arquitetônico é uma linguagem formalizada, portanto, e que, portanto, que, por exemplo, o Alberto disse isso, não no sentido que deveria ser, mas que era, sempre foi, até o Alberto, e depois o Alberto sempre foi. Depois também temos a posição de que, tanto é possível que é feito, não é, por exemplo, um bocado, representa, formalmente, o objeto arquitetónico, de forma absolutamente formal. Quer dizer, que, com esse caso, nós podemos, podemos fazer o objeto, não é, portanto, a apresentação é exatamente igual. Com esse caso, tem o seu objeto, quem é do mesmo, não é, portanto, esta seria a primeira pergunta. É claro, se levantar questões é, por exemplo, se a apresentação como uma linguagem formal, se a arquitetura apresentada como, ou apresentada por uma linguagem formal, é igual à arquitetura, mas, enfim, não me disse a palavra, mas é como fruição, não é, portanto, não é como representação, mas podemos representar, mas, eventualmente, já não podemos fruir, quer dizer que a nossa fruição da arquitetura não pode ser realizada através de uma linguagem formal. Não sei se entende quem é, ele, por exemplo, disse que não podíamos traduzir, falando até da música, não é, portanto, não conseguimos traduzir a música numa linguagem formal em termos de fruição, porque também não se entende aquilo disso em termos de representação, como nós sabemos, também, a música é possível representar, formalmente, até, é muito tradicional, não é, numa pauta, não é, portanto, é uma representação estrita, não é, portanto, eu suponho que ele seria como fruição, portanto, a fruição que nós temos da pauta, não é a mesma que temos da música, a representação, a fruição que temos de uma linguagem formal, da arquitetura, não é, portanto, colocado, não é a mesma de uma obra arquitetónica, portanto, mas, as duas vezes, a distinção é para tentar ver se conseguimos analíticamente responder a estas questões, portanto, a primeira é se a arquitetura é possível representar numa linguagem formal, a segunda é se é possível fruir com várias, linguagens formais, como ele disse, fez percebimento ao texto, não é, portanto, se é possível textualmente sentir, ou fruir, fruir, a maneira mais, sentir fruir, portanto, a maneira mais genérica de dizer é possível fruir a arquitetura com uma linguagem formal, da mesma maneira, se é possível ou se não é possível, referir o que não é possível, a terceira, que é talvez a que mais aqui abordamos, é a formalização do método de produção da arquitetura, portanto, é o que nos interessa mais, talvez, com o uso de artesãos da produção, dos artistas da produção da arquitetura, não é, portanto, é saber se é possível fazer arquitetura com métodos formais, portanto, não são métodos formais, estou a falar dos métodos linguísticos, portanto, estes veios que foram aparecendo, não é, com explicitude, apresentação abstrata, com estrutura, assim, tudo o que caracteriza as linguagens, portanto, até aqui, eu suponho que haverá várias questões, primeiro, várias posições, primeiro, se é possível, se é possível fazer arquitetura utilizando esses métodos formais, portanto, estou a levantar umas questões que depois, se é possível fazer, não é, porque, há várias posições, eu diria que ninguém é frontalmente contra, mas apresentam, portanto, coisas do género, portanto, sim, a edificação é possível com métodos formais, mas, mas esses são abandonados para outra gente, não é, o arquiteto não tem essa, o que faz o arquiteto não é isso, isso fazem os outros, são precisos, mas são outros, o arquiteto não tem essa, não é essa a sua, a sua posição, portanto, é possível, mas não é do arquiteto, não é isso, para, se se inventam uma formalização, ela pode deixar de ser do arquiteto, portanto, esta é uma posição, não sei só quem a defende, mas, portanto, estou aqui a curtir o especial, portanto, a segunda é ser necessária, portanto, necessária, para ser entendido como necessário e suficiente ou só necessário, portanto, necessário e suficiente quer dizer que basta esta apresentação formal, utilizando estes métodos formais, nós conseguimos fazer a arquitetura e não precisamos de mais nada. A segunda, que é só necessária, quer dizer que, utilizando os métodos formais, nós conseguimos fazer coisas de arquitetura que são relevantes, não é, portanto, a partir de uma série de, enfim, várias pessoas que defendiam que estavam a fazer coisas que eram relevantes, que eram importantes, e, portanto, se estão a fazer coisas importantes, é necessário, não é, portanto, toda a família diria isso, não é, portanto, eu sei, embora há as outras possibilidades, mas se ajuda, não é, de alguma maneira passa a ser, não sei, a pressão, é se é desejável, não é, portanto, se esta formalização conduz a resultados que são aqueles que nós gostaríamos que acontecessem, portanto, também houve aí várias posições, não é, em que, também, portanto, se, a posição de que se arregra, isto já não é trabalho do arquiteto, é um bocadinho que vem acima que é possível fazer, mas é indesejável, não é, portanto, há quem possa fazer isso, mas está a excluir-se do trabalho artístico do arquitetura, por exemplo, este discurso, não é? Há-se a excluir porque o trabalho artístico não é formalizado, portanto, estamos a falar da questão da desabilidade, da utilização, da, portanto, eu, suponho que é estas, já falei da formalização na fruição, na formalização como método de produção e a formalização como representação, portanto, acho que já chega a começar a levar, certo? Ok, pronto, quem é que é começar? Posso, agora, só dizer uma coisa que eu, as perguntas, também tentei formalizar aqui o discurso, não é, mas posso estar me enganado, não é? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, ou discordar das minhas perguntas, não é? Faça a favor. Eu também acho que aquilo que nós vimos, vimos nestes dois dias, não acho que há posições divergentes, eu acho que há, nós vimos um tipo de várias intervenções que são cada um complementar ou fazer arquitetura. Agora, o problema é perceber qual, alguns elementos são instrumentos, são instrumentos para fazer. É sempre a obra, atrás de fazer arquitetura, há sempre uma técnica de representação da arquitetura. Eu acho que o primeiro dia, ontem, quando o Pedro Xavier mostrou, não, fez uma, praticamente, uma, uma, mostrou uma série de, quase a nível histórico, não, a evolução do sistema de representação, a introdução da perspectiva, o uso da geometria, tudo isto, que serviu para os arquitetos terem mais instrumentos para controlar o projeto. Aquele processo, no fundo, o projeto, aquela, aquela parte que está entre a ideia e a obra. No meio está o projeto. Mas, não chega, porque nós vimos hoje, também, com a intervenção do arquiteto Semir, do professor Semir, com aquela pequena amostra do projeto de Serra Alves, não, tudo em processo, que tem uma continuidade, quando já é entrega, está entrega muito tempo, praticamente, é só, isto é o projeto, constrói a obra, é acaboso. Bom, mas isto, não é assim, aquilo continua a nossa prática cotidiana, que mesmo quando entregamos o projeto, está por ser entrega, está por ser executado o puxador de entrada da calcórdia, é depois que estamos lá, uma semana, a discutir se é o puxador, se é a rota da direita ou a esquerda, mas de um centímetro ao lado ou nada, se é o material é isto ou é outro. Já fomos em discussão, porque o puxador foi desenhado há dois anos. E, quando foi entrega, não tivemos tempo, porque tinham que entregar, e não foi pensado de uma maneira... Bom, mas isto... Por isso, só dizer, isto não devíamos ver aqui. Eu achei pouco... Achei que houve uma ideia que houvesse uma contraposição ou uma divergência sobre o ver arquitetura, não sobre a maneira de ver arquitetura. Uma posição que diz, isto é arquitetura tradicional. Agora, temos outra maneira de fazer arquitetura, ou aquela arquitetura já não é arquitetura, é uma arquitetura do passado, vamos até ter uma arquitetura do futuro. A arquitetura do futuro é esta. Eu acho que não é isto. Acho que temos que encontrar também, este tipo de seminário, este tipo de encontro, servem para ter oportunidade para perceber qual é o suporte para dar continuidade à arquitetura. Agora, é evidente que nós podemos aqui estar a colocar a definição da arquitetura, de vários tempos, de vários arquitetos, não? Que todas as definições são interessantes, mas pertencem a um tal período agora. Mas no final, há uma coisa que ninguém pode fugir, a realização da obra. A obra, aquilo é implacável. Então, entra lá dentro, e há um conceito, eu acho que há uma ideia de... Não é tanto o problema da proporção ou não proporção, porque aqui há coisas que são definidas e que é evidente que aquela situação que nós vimos, a relação com o lugar, o tipo de material, o tipo de espacialidade, o conforto, a emoção de estar em um espaço, não? Aquela, podemos ver. Aquilo que é, há duas coisas que, seguramente, a definição do Adolfo Luce de que é arquitetura. Então, aquela história, o homem que está na floresta, chega na clareira, vê um túmulo, para lá, emociona-se, isto tem uma geometria, isto é arquitetura. O túmulo, para Adolfo Luce, só o jazigo, a coisa, é arquitetura. Provavelmente, quando os sacerdotes do faraão fizeram, começaram a fazer pirâmide, aquilo também, a arquitetura, era arquitetura, e quando era um jazigo, a casa, a casa eterna do homem, esse meio gigante, e depois, aquela domíncia, eu digo, a arquitetura é a construção levada ao máximo da perfeição. E isto é que há perfeição. Existe a perfeição? Não sei. Mas, é evidente que há vários tipos de edifício. Por isso, eu quero passar a palavra, não sei quem quer intervir, porque é convidado também a tentar de contribuir para construir e defender a arquitetura na sua essência. Obrigada pelo convite. Eu ouvi, não ouvi, não assisti a todas as intervenções, hoje, de manhã, não estou à presente, tenho muita pena me ter ouvido a intervenção no arquiteto de Senhada, mas, daquilo que, digamos assim, daquilo que consigo registar pelas intervenções, é, claramente, a afirmação de que aquilo que eu penso sobre esta questão não mudou absolutamente nada com esta, portanto, com este seminário. E, continuo a pensar que os instrumentos de formalização, de definição, de desenvolvimento, de construção do projeto, não mudaram muito ao longo dos séculos, não ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e, aquilo que vai mudando, são, eventualmente, os instrumentos com que esses processos se vão realizando. Eventualmente, deixámos de usar pedras de paco com tinta manquim, às vezes, também as usamos. Deixámos de usar, eu fiz as velas artes, eu fiz, eu acabei com as velas artes, portanto, não sou também, como ontem disse ao professor Natana Ben-Rosa, portanto, somos da mesma geração, não utilizei o computador na minha formação. E, um dia, tinha um projeto muito grande para desenhar, um projeto que eu idealizei, portanto, ninguém me obrigou a fazer o projeto grande. Eu tinha um território, e aquele território conduziu um determinado projeto, de uma grande dimensão, e o T, era uma desgraça, porque partia do papel vegetal, e eu não queria o desenho partindo. E, então, descobri que estava a aparecer no mercado umas réguas, com um fio de cana de pesca, que deixava passar o vegetal, digamos assim, lateralmente, e não partiu, e eu consegui fazer as minhas netas. Ora, bom, com isto, eu quero dizer que os instrumentos ganhem a técnica, as ciências paralelas, ou paralelas para nós, porque são sempre paralelas, desde o nosso ponto de vista, desde a nossa disciplina, são, digamos assim, produtoras de informação, de conhecimento que nós, desde o ponto de vista da nossa disciplina, continuamente e sofregamente absorvemos, acumulamos e utilizamos. E quando não a conseguimos utilizar, portanto, essa informação é, digamos assim, não tem importância para nós, para nós indivíduos específicos estamos a atuar naquele momento. E, portanto, este, este... E depois, muito mais tarde, um dia, descobri que toda a gente trabalhava de computador, e eu ainda não sabia, nunca tinha usado um computador, e sim, todos, não é? E, de facto, comprámos um computador, e começámos a aprender a utilizar um ou outro instrumento para fazer, literalmente, a mesma coisa. E daqui eu queria introduzir... Eu tinha preparado cinco imagens, e cinco imagens, e, portanto, aqui introduzo uma outra questão que tem a ver com, mais do que a formalização da arquitetura, as formas que o arquiteto utiliza para formalizar a sua arquitetura. E há, em primeiro lugar, a palavra. De facto, eu agora estou a formalizar as minhas ideias através da palavra. Coisa muito difícil, porque eu, normalmente, tenho o rei e uma caneta na mão. E, portanto, por acaso, agora tenho isto, mas isto não escreve. E, portanto, a associação da palavra ao risco é, digamos assim, alguma coisa que está e que faz parte, por um lado da nossa formação, mas que eu penso mais do que da nossa formação, da nossa característica intrínseca de ser arquitetos. Ou seja, de ser projetistas, de alguém que projeta. E projetar é transformar medalhas em realidades nossas e dos outros. Somos nós formalizamos as ideias dos outros. Mas, para formalizar as ideias dos outros, temos que abster nós também. E, portanto, e tinha, portanto, esta forma de construir uma arquitetura, ou uma ideia de arquitetura, que é a palavra. e uma outra forma, aquela que eventualmente nos é mais querida e, seguramente, aquela que nós gerimos com a maior facilidade, é aquela que nós usamos para falar com os próprios. e que é, chamamos de esquiço, sketch, desenho, risco, riscar. Nós, de facto, na nossa escola, chamamos de esquiço. E chamamos-lhe assim. E esse esquiço é, indiscutivelmente, um instrumento fantástico de relação connosco próprios. Nós falamos connosco, precisamos de falar connosco e, sobretudo, precisamos de ver as nossas ideias, vê-las, porque há momentos em que elas são demasiado nebulosas, demasiado disformes e, eventualmente, nós precisamos de as ver, de as controlar, de as trabalhar e de as tornar rigorosas. Rigor não significa linha reta. E, portanto, este esquiço é um instrumento, digamos assim, de diálogo connosco próprios. É um instrumento fundamental para que a ideia lentamente se transforme em projeto e uma ideia ainda não é um projeto. E o registro, digamos assim, que nós fazemos de tudo aquilo que vemos também é um registro e um diálogo connosco próprios quando nós viajamos quando nós temos uma encomenda e temos um terreno específico, um lugar específico e precisamos de lá ir para reconhecer, tirar as medidas. Uma costureira, quando nós vamos lá, agora já vamos caramente à costureira. Eu agora vou passar a ir. Caralho, enquanto roupa, põe a medida. E, portanto, essa ida à costureira é tirar as medidas. E, portanto, nós vamos tirar as medidas ao terreno. Tirar as medidas não é tirar as medidas físicas. é muito mais do tirar as medidas físicas, é entender o caráter daquela pessoa, daquele lugar. Desculpe-me. Perceber se aquele lugar é luminoso, tem muito sol, é muito escuro, é muito munido, tem muita gente à volta, tem muito barulho. ou não. Tem uma luxuriante vegetação como aquela que o Nimaia precedeu, aquele território para o Maléia. Não sei. O ver é, para nós, fundamental que seja acompanhado pelo registro do ver, pela documentação do ver. Portanto, nós quando começamos a registar, começamos a ver muito melhor. E, sobretudo, vemos muito melhor porque a nossa memória registra essa informação. A passagem da informação da ponta da caneta para a nossa cabeça é indiscutivelmente um fenómeno de conhecimento. Como também o é o ler. E, portanto, estes dois momentos importantes, digamos, da construção da ideia, da formalização da ideia, é, independentemente de tudo, matéria de utilização pessoal, muito individual, que no âmbito académico, eventualmente, é dissecada como matéria também didática, mas que não serve, na maior parte dos casos, para falarmos com o outro, com aquele que não é arquiteto. Apesar de que, muitas vezes, esse instrumento que é muito rápido, que demora muito pouco tempo a fazer, que é, sobretudo, possível de fazer em qualquer meio, com uns gravatos, tudo para pedir, na madeira, na areia, em cima de uma toalha de café, na conversa com os nossos amigos, enquanto estamos a conversar, estamos numa eleição. Esse instrumento é, por um lado, um instrumento muito rápido, por isso é muito útil, e é, sobretudo, possível de ser executado em qualquer ambiente, em qualquer meio. Há, indiscutivelmente, um elemento subpoente a este, que é a comunicação com o outro, que é aquele que, de facto, vai utilizar as nossas, a arquitetura que nós vamos fazer, o interruptor, que é, eventualmente, o cliente, mas que pode não ser um cliente direto, e que pode ser um cliente indireto, que pode ser um conjunto de administradores de uma Câmara, de uma empresa, ou até um conjunto de famílias que vão comprar, amanhã ou passado, um edifício que nós hoje projetamos e que nem sequer conhecemos, nem sequer nos conhece. E, portanto, esse meio de comunicação, de transmissão, digamos assim, daquilo que é já o projeto, mas ainda é indiscutivelmente uma formalização que tem características bem diferentes das outras, daquelas que é, que são as do esquício ou as do design rápido que não utilizamos, portanto, tem uma intenção implícita completamente diferente, tem outro objetivo e tem, indiscutivelmente, um outro específico, não é? e também aqui introduz, eu penso que é que estamos introduzindo uma ideia que é a sociedade, o nosso interdutor, é constantemente outro daquilo que foi o anterior. E, portanto, a mutação constante da sociedade vai requerer ao arquiteto uma atitude sempre muito atenta a prescultar com um lado a psicologia das pessoas, por outro lado as vontades da sociedade, por outro lado aquilo que a técnica vai permitindo para que a resposta que aquele indivíduo ou aquela sociedade pretende seja atingida pelo seu esplendor máximo. e, portanto, esta formalização que nós podemos referir que são os concursos de ideias, aquela primeira fase em que nós temos aquela primeira reunião que aliamos e chegam e veem uns desenhos assim, fantástico, para mesmo isto que eu queria, não é? E, portanto, mas que ainda não é um instrumento, digamos assim, de execução, é, de facto, um instrumento que permite imaginar. tem uma grande carga de construção ideal, de visão, portanto, e aqui, digamos assim, o arquiteto como um grande visionário, alguém que vê mais longe e consegue indiscutivelmente tornar físico, não é? Porque quando o outro diz-me fantástico era mesmo isto que eu queria, é porque ouviu alguma coisa, materializou-me. Muito bem. e depois há um momento fundamental que é aquele em que nós utilizamos um instrumento super codificado para dar alguém, mais do que alguém, a muita gente que vai construir-se em nossa presença aquilo que nós queremos, que é o projeto de execução. ou seja, um conjunto de documentos desenhados rigorosamente com um código indiscutível, porque se eu ponho um código na legida vai-me aparecer uma coisa completamente diferente, aquela que eu queria, e portanto, ou já, portanto, não o posso fazer, e portanto, este, digamos assim, este outro processo de representação, de formalização, que tem indiscutivelmente códigos, e que tivemos ao longo da história da arquitetura, desde os manuais, ao Neufer, e agora há uns magníficos livros traduzidos já em diversas línguas, mas que resulta, digamos, de um livro suíço que documenta a correta execução, a melhor execução de determinados sistemas construtivos, e portanto, nós vamos utilizar muita informação que vem de outras áreas, que vem das especialidades, sem nós nunca sermos especialistas. Ou seja, nunca podemos perder esta grande visão quase humanista, não é? Se bem, talvez, dos internos humanistas, que necessitamos ser para que toda a especialidade mais específica e mínima possa encontrar o seu lugar certo, equilibrado, em proporção perfeita com o todo que vai ser ao longo e acabado. E um outro, ou aparece um outro processo de verbalização, ou outra verbalização, que são as peças escritas. Portanto, nós vamos escrever palavra por palavra, medida por medida, tudo aquilo que desenhamos. e eu terminaria dizendo que se não fizermos tudo isto, todos estes processos, muito bem, não somos arquitetos, não faremos arquitetura. Podemos, no âmbito da arquitetura, trabalhar numa determinada área, que é a área da arquitetura, o acompanhamento de obra, ou, mas vemos assim, é este, o domínio total deste processo, digamos assim, deste conjunto, desta formalização, que nos vai permitir, de facto, fazer obra, e só fazendo obra é que se faz arquitetura. O que não significa que os diferentes momentos, na sua autonomia, não sejam fundamentais para a própria produção da arquitetura. Queria só terminar, referindo que os processos mudaram, mudam constantemente, e cada vez mais mudam uma velocidade pertinzionosa, que se nós não tivermos muita atenção, ou estivem não a muita atenção, se não formos muito cuidadosos, muito cautos, somos apanhados rapidamente pela ilusão de que tudo vai mudar, e a tecnologia, a ciência, é de facto de uma evolução cada vez mais rápida e galopante. É indiscutivelmente claro, indiscutível, que quer a tecnologia, quer as ciências, têm uma grande influência nas mudanças da arquitetura, e nas mudanças que a arquitetura produziu, teve, ao longo dos tempos, têm uma grande influência também nas linguagens da arquitetura e também nas formas da arquitetura se representar, no entanto, parece-me que mudando os instrumentos, mudando os, digamos, deixamos de trabalhar com uma régua e esclavo com aquela magnífica régua de paralelas, eu deixei de furar os dedos com tinta da China, deixei de fazer tatuagens, passei a usar um rato, continuei a ter um caderno branco ao lado, continuo a transportar esse caderno quando viajo, alguém fotografa, eu não fotografo, eu não sei fotografar porque tremo muito, portanto, nunca aprendo, nunca aprendo, mas é um instrumento fantástico, continuamos a registrar com diferentes formas, uns autoregistar de uma maneira que precisamos de registar para o outro. E teremos que continuar a dar para a obra desenhos com muito rigor, cada vez com mais rigor, impressos em, como é, umas telas heliográficas que não devem ser nenhum, muitos de vocês já devem saber, uma pessoa saía da sala a chegar à maníaco e entonhecida, não é? Eu nunca acertava porque saía sempre com o desenho do lado oposto, portanto, também aí era preciso de muita técnica muito conhecida, e hoje temos uma blogger que também se não enrolarmos o papel da maneira certa, tanto o desenho não está. Ou seja, os instrumentos vão exigir de nós um conhecimento específico em função desses instrumentos, mas aquilo que importa é que a capacidade de pensar, de construir uma ideia e a transformar numa folha de papel branca não mudou e nunca afirmou. não é? O que é que é que é o 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 que é a Inglaterra? De facto, a questão do pensarmos é transversal, e a forma como nós o fazemos, é assim uma transversal da época de um. Eu já tinha dito isto em algumas das aulas, em algumas das pessoas que estão aqui presentes, em teoria, e estes dois dias confirmaram um pouco isto que eu ouvi. É mais uma perceção, portanto aquilo que eu vou dizer é absolutamente pessoal, mas nada a sentido. E é absolutamente informal, ontem eu falava assim de formalidade. Eu tenho a perceção de que aquilo que nós assistimos nestes dois dias nos pode fazer, ou remete-nos para um processo tudo idêntico àquilo que no fundo se consolidou no século passado, no início do século passado. E nós não podemos pensar num modernismo, num ambiente moderno, sem pensar no contributo, no brutal contributo que teve para a linguagem num ambiente moderno, toda uma série de desenvolvimentos tecnológicos, a nível dos materiais, das técnicas, da forma de pensar os processos construtidos, etc. Nós lembremos que o ferro andava escondido, não é? Que a plasticidade do botão andava, andava conflada, portanto havia quase uma espécie de forças, sob uma determinada série de tecnologias, porque havia umas linguagens, que eram linguagens bioléticas, que depois cobriam aquelas coisas todas. E eu penso que o movimento moderno tirou muito partido das grandes potencialidades que o botão, o botão armado, a plasticidade, o vidro, todos esses novos meios e materiais disponíveis, torceram para as linguagens do movimento no século. E eu, fazendo aqui um pouco um paralelo, e agora entrando na área, no âmbito da provocação, eu penso que estes dois dias provaram que nós estamos novamente num momento destes de quase, eu não vou chamar paradigma, esta palavra paradigma é muito na moda, os políticos usam, os equipamentos usam, até fico com vergonha de usar a palavra paradigma, porque parece que eu estou nessa lua, estou com uma sustentabilidade, toda a gente agora diz sustentabilidade, eu até fico com receio de usar a palavra sustentabilidade, e depois, que é muito mais certíssimo, estas palavras são tão gastas que depois quando é preciso realmente usá-las parece que ficam fora de contexto, enfim. Voltando ao paradigma, eu parei-se que estando um pouco neste momento de transição, um momento em que aquilo que está a acontecer relativamente a estas novas tecnologias, estas novas ferramentas, que eventualmente num outro caso não serão tão novas, se calhar estão a ganhar ou estão a ter um desenvolvimento, uma investigação, e aqui a palavra investigação é fundamental, e que podem estar a abrir portas novas relativamente à forma como nós pensamos a arquitetura. da mesma forma que o ferro, o vidro, o botão, todas essas coisas que aconteceram num vidro moderno, também trouxeram para um vidro moderno. Nós não podemos pensar nas arquiteturas do Oscar Niemeyer, que foi referenciado hoje aqui, sem pensar nas potencialidades que o botão no Brasil trouxe. Não podemos pensar nas referências que o professor ganhou da alteração, do NERB, etc., sem pensar na materialidade e na potencialidade que foi desenvolvida a partir dessas matérias e dessas tecnologias. portanto, eu penso que relativamente àquilo que assistimos nestes dois dias, leva ao pensar que será que estamos novamente num destes momentos em que estaremos nós, a ser outra vez convidados a reequacionar uma série de estruturas de pensamento que por via destes novos contributos, destas novas abordagens, nós podemos repensar as nossas metodologias de projeto. Eu penso que numa ou noutra situação, sim, e agora podemos começar aqui a associar outro tipo de questões que são transversais da arquitetura, mas que acabam por ter implicações diretas. se pensarmos a sociedade da informação, nós estivemos dois dias aqui em que, boa parte dos interminentes, mudávamos com informação e da necessidade de saber e gerir informação, e cada vez informação vital para o projeto. Ontem o professor Vaz falou da questão da gestão de definição no BIM, portanto, há toda uma série de desafios nós, associados a questões que não eram ainda contempladas no projeto, como se calhar com a escala que hoje estão a ser convidadas ou solicitadas a serem enquadradas no projeto, que de facto irão obrigar que nós repensemos a nossa estrutura de pensamento, porque senão elas não têm cabimento, porquê? Porque não tinham esse cabimento antes e se calhar agora começam a ter, portanto isso se obrigará a repensar ou a reequacionar como é que nós vamos, ou podemos pensar na arquitetura. Eu penso que estes dois dias serviram mais para isso do que para outra coisa qualquer. Obviamente, depois também há tudo no que é que eu faço, e eu concordo com aquilo que foi dito, não só por si, mas pelo... Eu, o professor Cana Atalão, tenho que ter a ver com a questão da arquitetura, no fundo, de continuar a lidar os mesmos problemas. E aí eu não... Não, não, não... Numa vírgula com isso. A arquitetura, no fundo, continua a tratar os mesmos problemas. É o homem, a sociedade, é a nossa relação com o meio, é aquilo que nos envolve, é toda uma série de questões que têm a ver com o espaço e com o homem, e a interação que existe entre esse espaço e o homem. Obviamente, aqui depois posso começar a questionar que tipos de interação é que estão implícitas. Até aqui temos tipos de interação passiva, homem e espaço, se calhar podemos começar a pensar em tipos de interação ativas entre o espaço e o homem. Basta lembrar, no trabalho de Marcos Cruz, que é um ex-aluno aqui da escola, e que trabalha um pouco estas questões, de uma forma, se calhar, muito mais radical do que todas as outras que nós ouvimos hoje e ontem aqui. Portanto, isto tudo para dizer que, e agora perdi-me, como julgo há, aqui no momento, uma oportunidade para nós, mais do que irmos à loja comprar um computador e continuamos a fazer o mesmo, irmos à loja comprar o computador, comprar o software e, se calhar, não fazer o mesmo. Isto tudo para o software? Posso responder? Eu só queria responder rapidamente aqui uma questão só. Posso? Eu concordo completamente com o que a Bíblia acabou de dizer. só queria dizer que, ou só queria mais o que dizer, chamar a atenção, muitos dos discursos ou, digamos assim, da inclusão que ocorre à volta, digamos assim, dos programas, dos sistemas que lhes estão, digamos assim, associados, eu devo dizer que não sou contra os sistemas informáticos, por contrário, e, portanto, mas são sistemas que estão mais do que consolidados, e fazem parte, digamos assim, do cotidiano de uma criança com um ano e meio. Ou seja, não façamos disso alguma coisa que está a acontecer e que, porque está a acontecer, vai mudar muito. Já mudou. Eu lembro-me que há cerca de, eu estava no meu quarto ano, portanto, há 20 anos, depois eu já não sei de onde, há 25, 26 anos, há 20 anos, fizemos uma viagem de quarto ano à Holanda e visitei uma escola primária, Wetsberger, e era uma escola primária com duas salas de aula, uma com um sistema de ensino por computador, escola primária, portanto, e outro com um sistema em que a professora está na ação, portanto, há toda a informação e não havia ainda bem os informáticos acessíveis às crianças. E foi a primeira vez que eu vi um computador, portanto, de âmbito familiar. Eu tinha visto os computadores na área central, onde o meu pai trabalhava, com os monstros enormes, da dimensão, digamos assim, de duas mesas destas, portanto, que faziam uma gestão, digamos assim, de dados, e que para mim era alguma coisa que não era utilizada por um computador. E todas aquelas crianças tinham um computador de sala. E nós não tínhamos, de facto. Portanto, é alguma coisa que tem, já, digamos, uma incorporação, uma utilização no cotidiano muito grande. Há cerca de 12 anos, mais ou menos, nós tivemos, na Instituto Nacional Grémia, fizemos uma conferência com um conjunto de computadores, e um dos oradores eram americano, que, digamos assim, expunha um sistema, digamos, de construção de projeto, em que, digamos, aquilo que me impressionou mais, foi aquele fachinho que ele tentava, digamos assim, dizer-nos ou apresentar-nos, de que, de facto, o computador, à noite ficava a trabalhar sozinho, que era fantástico no dia seguinte, quando ele chegava ao escritório, ao gabinete, aquilo que ele tinha deixado já era uma coisa completamente diferente, não é? E depois eu vi aquilo que é, e eu achei aquilo algo, não se diz a palavra, entre aspas, monstruoso, não é? E o debate foi este, e aqui entra a questão do gosto, eventualmente. Era eu que não estava preparada para entender aquilo, eventualmente, quero acreditar-nos. É verdade que hoje, ou recentemente, não foi hoje, há cerca de uns dias, umas semanas, assistimos à atribuição do prémio do Pritzker de Arquitetura, não sei se, digamos, diz assim, em termos de turística, ao Arquitetura de Souto Moura, que trabalha numa arquitetura pouco espetacular, de recursos pagos e pobres, com instrumentos de produção muito lógicos e do domínio da gente, não é? E, portanto, eu não sei, digamos assim, se esse percurso não foi... Eu acho que não vai acontecer, é que já aconteceu. O arroquismo a que assistimos nos últimos anos, no âmbito da arquitetura, já deu o que tinha dado. Penso que chegámos à conclusão de que o homem, neste momento, por diversos motivos, até porque hoje há muita gente a querer viver bem, a querer ter comida em cima dos pratos, roupa em cima do corpo e casas confortáveis, muitas mais do que no passado, e, portanto, todos nós percebemos que a resposta que o arquiteto tem que dar a toda uma sociedade, e aqui aplica-se aquele grande sonho que o homem há de chegar no momento em que deixa de ser escravo e passa a ser... a viver em harmonia completa com o próprio, não é? E, portanto, lá o trabalho deixa de ser alguma coisa que ele faz por ser difícil, mas passa a ser o maior prazer da sua vida, não é? Mas, talvez ainda não tínhamos chegado lá. E, portanto, são esses, digamos assim, os fenómenos que me parecem a mim que alteram a arquitetura. Mas a arquitetura, neste momento, na minha opinião, vai nesse sentido de encontrar uma maior racionalidade, uma maior lógica, uma grande eficiência, sobretudo, sobretudo, retirar dela própria tudo aquilo que é em excesso, porque, eventualmente, neste momento, todos nós somos conscientes que os excessos não são acessíveis a todos, e, neste momento, todos querem ter qualidade e casa confortável. Relativamente às questões que foram discutidas ao longo destes dois dias, penso que todas, de uma forma geral, de grande qualidade, penso que, no fundo, a nível de formalizações, e vou descortar um pouco com a opinião anterior, demonstraram que, se calhar, não há um caminho único para a formalização. E que, muitas vezes, estratégias que, aparentemente, são diferentes, como a questão de usar o esquício, ou usar o computador, não têm de ser anterrónicas. E, ou seja, a tecnologia já demonstrou-se, também, pelos diferentes usos que o computador pode ter, que ele não tem de estar só ao serviço de uma ideia a priori, nem é aquele platão que vai só fazer aqueles trabalhos repetitivos, mas que ele pode expandir, também, a capacidade criativa e a capacidade de personalizar e adaptar soluções, ainda que possam ser métodos diferentes, todos, eventualmente, válidos, e que, depois, são testados e, nesse aspecto, concordam-me na obra. Mas o projeto pode começar num elemento em que, se calhar, não tem de começar uma ideia a priorística de um esquício, não foi até que ir muito bem, mas há outras possibilidades, não tem de ser só assim. E, nesse sentido, acho que, nestes dias, que vimos diferentes perspectivas e que, se calhar, já não há um caminho único. E podemos ver isso como uma oportunidade em que vemos como é que poderemos reinventar estas tecnologias, incluir o arquiteto no que está a passar, ou, então, também podemos ter uma atitude um pouco mais saudosista, de utilizar as ferramentas que utilizávamos antes. Podemos ter uma arquitetura com as duas. Agora, a questão é se esta nova realidade tecnológica não interfere, também, na nossa realidade disciplinar de arquitetos. se a vamos ignorar, entre aspas, ou se vamos aproveitar esta oportunidade. Isto, no fundo, é mais uma preocupação que eu também faço em relação ao que foi dito. Eu concordo realmente com o que acabou por dizer. Não quero. Absolutamente. Eu acho que é importante passar para aí, se não... Subscrevo, a 100%. O problema é se ficamos só por aí. Passamos, passamos por aí. Ninguém fala. Estou falando eu. Se quiser... Se quiser falar, não sabe. Fala. Posso contar uma história? Posso contar uma história? Ok. O que é que é que está aí? Vou dar uma reforço da graça, segurando, pronto. Ah, mas já há três. Não, eu só queria dizer aqui duas ou três questões. Eu acho que esta intervenção do Gonçalo e da Fátima, eu acho que isto são sempre complementares, são sempre. Porque eu que introduzo a apresentação do Luís, aqui é onde a gente registra a ideia. O esquiço registra-se porque a gente tem o papel lá à frente, mas hoje há pessoas que andam com o computador na pasta não. E portanto, eu acho que é esta abordagem, que eu não digo que é um paradigma, é uma abordagem, é um instrumento. O laptop anda connosco, não é? Comigo não, mas anda connosco. Bom, outra, portanto, eu acho que isto é uma questão de processo, de abordagem e dos tempos que ocorrem, e que eu não vejo tanto as coisas a alterar tão significativamente como o David estava, eu acho que os tempos são diferentes. Eu acho que a aproximação ao campo disciplinário da arquitetura não está assim tão, 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 com uma ruptura tão identificada, não é? Eu acho que não é uma questão de paradigma, é uma questão de abordagem, de processo e de metodologias para chegar onde cada um quer chegar. O que eu acho que é aqui mais complicado, ou lanço para aí para esse lado, e apanhando um bocadinho na apresentação do Jorge Vaz ontem, é que eu acho que neste processo em que estamos, no processo disciplinário da arquitetura, cada vez mais, vamos deixar de ser, ou cada vez de ter menos oportunidade de ser, os arquitetos coordenadores. Cada vez mais. Porque eu acho que a complexidade do processo igual cada vez é maior, cada vez está a ser pedido a vocês e a nós, e isto vem de colegas nossos que estão lá fora, que vão integrar equipas de projetos em que uns só ficam com os alçados, os outros só ficam com as caixas de vias, e portanto, esta questão particular da obra, para que cada um, pelo menos, domine esse processo. E depois alguém vai dominar isto tudo, mas esse alguém, eu ainda não consegui perceber, se está sempre um arquiteto por trás disto tudo. Eu acho que isso é uma relação que eu não tenho uma opinião formada, nem quero ter para já aqui, mas punha, punha em debate, porque esta formalização, e eu quero levar isto para o tema daqui do nosso encontro, esta formalização vai partir de muitas, de muitas pequenas formalizações, e cada uma cada vez mais autónomas, e todas a trabalhar com um sistema de porcentagem e diminuição do erro, e diminuição dos timings, isto é tudo uma aceleração brutal, uma aceleração brutal, que pode trazer aqui um bocadinho, pode-nos tirar um bocadinho o tapete desta coordenação, que acho que é saudável tentarmos manter, e prova disto são, como o Jorge Fácio estava a dizer, as alterações que se fazem cada vez mais à legislação, cada vez é sempre direito, não é? Portanto, isto é um tema que eu punho aqui para a sala, porque nós aqui já apanhamos um bocadinho, vocês vão apanhar com certeza absoluta. Depois, e não sei o ponto, faço aqui uma questão, que ao ver estes dois dias, e só tive ontem à noite e hoje, e portanto, há uma ideia que me tem vindo à cabeça, e que eu acho que fazia falta aqui no processo, isto pode parecer uma provocação, mas eu já explico porquê, que eu acho que a organização deveria ter convidado um cozinheiro para estas apresentações. Porque, e vou explicar porquê, e também lanço esta... O que falamos aqui, da forma... Não, o que é... A questão da forma, e a questão da disciplina, da arquitetura, a gente não consegue fazer de outro modo. A gente transforma um discurso em forma, formaliza. O que importa saber não é como. Se é com o esquizo, se é com o computador, não importa como, importa que seja eficiente. Mas o que importa mesmo é que tenha sentido. Que não sejam as apropriações mimétricas, fora do contexto, porque nos fascinamos, ou porque nos apaixonamos, mas que tenha um sentido. E, nisso, quando eu faço este transporte ao cozinheiro, é no sentido que, de certeza absoluta, que há um segredo para que a forma do pastel de nata seja aquela. Se eu quiser fazer um pastel de nata gigante, coze, não coze, porque é que o bolo rei tem o buraco no centro, porque é que eu, quando faço uma... tem tudo a ver com um processo que origina, se calhar, uma relação entre a massa, o tempo de cozedura, a disponibilidade, portanto, isto é que, se calhar, tem sentido. Se eu subverter este sentido, se eu vou inovar, vou conseguir uma coisa melhor, ou vou deixar que o bolo esteja cozinhado, ou vou comer aqueles boles que a gente, às vezes, improvisa, e que depois nos sentem está a curu, ou na borda está queimada. Portanto, aquilo que eu quero deixar aí, nesta ponte, é que há um equilíbrio, um sentido, que eu acho que é nós, no campo disciplinado da arquitetura, que temos que sempre salvaguardar. É por isso que eu vejo, e eu vou fazer uma crítica, à apresentação, que eu já não sei de quem, peço desculpa, quando fez aquele cálculo combinatório dos T2, T3, T4, T5, e automaticamente saem os alçados. Não é? Eu acho que isto, e isto é perigoso, do meu ponto de vista, porque pode-se perder o controle do sentido. Não é? Porque a história da arquitetura tem T2 com 5 mil alçados diferentes, não é? Portanto, porque é que se associa uma tipologia, porque é que o discurso está associado a uma tipologia, e o modelo, e estamos a falar da forma, saem alçados. Não é? Portanto, eu acho que aqui é que pode, aqui é que o instrumento pode ser perigoso. Aqui é que ele pode ser perigoso. e ele pode ser perigoso, Deixa-me só dizer uma coisa que é, talvez, recentrar um pouco sobre a discussão. Vou falar dois aspectos que é como nos métodos formais na produção e na frisão. Começar a poder na produção. Portanto, o que está em causa não é se usamos informático ou não, é se usamos o processo mental formal. Pode ser no computador ou pode ser na nossa cabeça. E esse processo mental... Eu tenho aqui uma sensação de linguagem, portanto, o nosso processo mental é linguístico, que, por exemplo, é... Resolve primeiro na ida daí, só que por isso é que faz a obra. Tem uma vez que há no deslocamento da base de informação abstrata, tem uma vez que há criatividade, similaridade e socialmente estabelecido. E depois há algumas particularidades para algumas... a deixar-nos uma linguagem é aquilo como para estas coisas. Isto é uma espécie de forma linguística. E é aqui que eu queria centrar. Portanto, é uma discussão. Portanto, não se trata... Portanto, o que é que se trata concretamente quando formalizamos? Não é? Quando formalizamos cada vez mais. Estamos a fazer... A formalização não é total, não é? Por exemplo, é um processo. É um processo de formalização. O que queremos é universalidade semântica. Eu já expliquei. O que queremos é explicitudo. E o que queremos é estruturação. Portanto, o que nós estamos a fazer quando estamos a formalizar é arranjar uma teoria. Uma coisa que seja abstrata e geral. Para vários casos. são teorias sobre a realidade que queremos representar. E queremos que isto seja explícito. Ou seja, completamente explicitado. Na medida em que conseguimos, obviamente nunca conseguimos uma formalização total. E terceiro, que isto seja completamente estruturado. Ou seja, que as regras de produção nós percebamos o que aquilo quer dizer. Portanto, é isto que nós estamos a tentar... Não precisamos de computador para isto. Estão a dizer na nossa cabeça. E esta é a questão que eu acho que devemos responder. metodologicamente na produção da arquitetura. Não sou arquiteto. Não tenho obrigação. Mas utilizo estes processos e cada vez mais formalização para produzir coisas que... em que eu trabalho, obviamente. A questão é saber se a arquitetura também vai fazer isto. Eu já vi posições em que dizem que não. Claramente não é bispo. Para a questão de dizer que cada projeto arquitetónico é único. Não tem nenhuma formalização possível. Não há teoria nenhuma que seja aplicável. Nós vamos... Portanto, isto está. Para a questão de mostrar uma entrevista com um arquiteto de Lisboa. Muito famoso, como é, talvez há dois ou três anos. Foi uma das outras entrevistas. Portanto, esta é a discussão. Isto foi dito e há muita gente ouvindo, não é? Portanto, não é possível qualquer teoria teoriza-se. Estou a dizer teoriza-se em realizar regras gerais, como seja, por exemplo, aquela regra do cozinheiro que diz que é preciso uma determinada temperatura para obter um determinado efeito. Porque, obviamente, isto aparece claramente na questão que isto é possível, não é? Portanto, há muitas áreas em que fazem isso, mas a defesa que exista só da posição que não é possível a autorização e dizer, sim senhor, mas tudo o que tem essa autorização deixou de ser arquitetura. A arquitetura é só que não tem regra, não tem forma, não tem teoria. Portanto, esta é a questão que eu quero... é que se nós produzimos de forma teatrónica, portanto, o projeto, e se o produzimos a responder formalmente a determinados requisitos. Podemos explicar porque é que fizemos aquilo e podemos explicar de duas maneiras, não é? Estou a dizer sempre em termos absolutos porque isto não é absoluto, é um processo. É um processo para todo o conhecimento humano, não é? Para a arquitetura, para a engenharia, para a amecina, para não sei quê. Portanto, estamos em processo, sempre em processo de formalização. Eu diria que esse processo de formalização é altamente vantajoso em termos de comportamento ou de adaptabilidade humana àquilo que se chama de espécie de insucedida. Somos uma espécie de insucedida precisamente tendo essa capacidade. Eu quero saber se a arquitetura sim ou não. A minha resposta diria é positiva. Não porque pratico arquitetura, mas porque vejo que todos os... todas as áreas de atividade humana seguem esse caminho. Portanto, eu diria que será uma coisa também vantajosa. Ou seja, é vantajoso saber, não é que uma determinada... Fico lá para ver umas coisas como você. Uma determinada visão, que permite uma linha de visão aberta, não é? É fundamental para uma afirmação de poder, não é? Por exemplo, uma praça do Luís XIV não pode ser a mesma praça de uma sociedade, não sei. Portanto, é uma relação concreta entre a forma arquitetónica, aquilo que vocês produzem, e aquilo que querem dizer. A última, utilizando a formação do Ricardo, aquilo que querem impor. Não é materialmente. Portanto, é não só dizer que não querem mulheres, porque as pessoas que lhes imporam essa coisa, não é porque a arquitetura é material, nem nós temos aqui um ambiente de incosto. Aqui, não é? Portanto, não conseguimos escapar disso. Portanto, a questão é essa. Portanto, a minha posição é que sim, eu vejo essas... Eu vejo vantagens nisso porque nós conseguimos, se conseguimos fazer isto, eu acho que conseguimos, há muita coisa que já foi feita, nem eu consigo ver as explicações para muitas dessas coisas. Mas, portanto, eu vejo que... Eu vejo que... Que... Estou a dizer que é preciso arranjar a teoria, primeiro. Mas isso não chega porque nós não queremos produzir objetos abstratos. Portanto, a teoria é abstrata e geral, mas não queremos criar um objeto geral, queremos criar um edifício concreto para uma determinada circunstância. Portanto, essa... Isso vai servir? Essa lei? Essa teoria? Portanto, eu diria que há muitas teorias que vão configurar isso. Há muitas... Mas, no concreto, não há nenhuma junção de teorias que nós possamos dizer que dá o resultado final, que não temos o domínio completo sobre a veridade. Portanto, há sempre coisas que acontecem. Acontecem os acidentes, os erros, etc, 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 etc. Mas isso não quer dizer que não possamos ter aquela teoria. Se essa teoria ajuda... Eu digo que ajuda. Ajuda e deve ser um caminho. Se nós conseguimos obter a teoria total que temos na máquina e ela dá o resultado, me parece muito mais duvidoso. Mas que o caminho é esse, me parece que deverá ser. O caminho é o concreto. Agora, no concreto. Nós não queremos produzir objetos abstrados, queremos produzir objetos concretos. Estão exatamente ligados a uma circunstância muito concreta. Ou sim, ou lugar, etc. Temos a lei geral e vamos aplicar o concreto. Que é possível, mas com limitações, porque temos todos aqueles problemas que nós encontramos, bastante acidentes e, portanto, isto até é objeto de... Por exemplo, no campo da música, que eu vou falar na intervenção de seguidos. Já a seguir, no campo da música, temos, por exemplo, o Milton Bailey, que é um compositor americano, um vocafónico, em que diz assim, não há nada, não há nenhuma nota que esteja nas minhas composições musicais que não consiga justificar. Portanto, aquilo tem as regras todas de composição, não é? Portanto, segue as regras e justifica aquilo através daquela regra. Portanto, depois teria que fazer uma coisa que é de justificar as regras. Isto é mais difícil, não é? Portanto, já será mais difícil de justificar as regras. Portanto, isto, mesmo que se faz, suposto que há uma metodologia deste tipo. Mas também há, por exemplo, Pierre Moulet, que é outro compositor, talvez o meio conceituado do livro, não é? Que diz que não, que há a regra, mas depois há o acidente, não é? Portanto, eu suponho que é, normalmente, o método de produção que vem, é um método de regra mais acidente. Portanto, e é isto que geralmente acontece, porque não temos um domínio total sobre a gente. Portanto, eu estou a dizer coisas genéricas, mas parece que, enfim, porque eu não conheço realmente a finalidade. a gente só queria dizer que eu ouvi a interagação do Senhor e da Europa também, mas o Senhor acho que concretiza isto de forma muitíssimo acentosa, porque ele tem uma habilidade extraordinária que o que o Senhor tem. Portanto, a escada é nova. Ele disse isto de uma maneira extraordinária, porque não o mostrou um edifício, ele mostrou uma escada. Uma escada é uma coisinha deste tamanho no edifício. Portanto, ele está assintosamente, não é? Disse. Nós temos que resolver um pouco de uma desenho concreto, não é? Toda a teoria que a gente possa inventar, está tudo ali naquela… substanciado naquela coisinha, naquela escada. Portanto, e ao escolher a escada, não sei se foi conscientemente, foi conscientemente, foi assintosamente que ele apresentou a escada. Mas, depois, ele não apresentou propriamente uma teoria, mas apresentou uma quantidade de regras teóricas que me pareceram muito significativas. Ele convocou uma quantidade de conhecimento arquitetónico para aquela escada. Não de forma muito genérica e muito abstrata, mas, de facto, eu ouvi, é um procedimento da arquitetura, mas ouvi e comecei a perceber coisas da arquitetura. Portanto, quando fazemos um concreto, nós convocámos todos os abstratos, nós temos mais a circunstância, temos mais os acidentes, mais os erros, etc. Mas precisámos da teoria e precisámos das regras, também. Não é um mero arbítrio, não é um mero produto arbitrário. Esse parece-me, já agora, sobre escadas, não é? Porque ele estava a falar de escadas, eu lembrei-me logo de mais duas escadas, de dois arquitetos insuspeitos. Um é o arquiteto Camilo Castelo Branco. Um é quem inventou. Estava a ler o José do Macario, não é? Estava a ler o José do Macario, não é? O José do Macario, então, a revelar ele, o arquiteto Camilo Castelo Branco, fez uma escada na casa do... não sei, estou a ler o José do Macario, não é? O José do Macario, que é uma escada que tem 55 de graus, no caminho Castelo Branco, produziu um projeto de uma casa para o conde de... não é? O barão de... como é que se chama de barão? E então disse que, no projeto completo, até diz quantas escadas existiam entre o quarto do abado de não sei quantos e o quarto da Felícia ter enviado o barão não sei o quê, por razões que vocês o bem amam, o conde de Abrais, não é? Isto... e ele convoca naquela... o projeto apetentão, convoca toda a realidade social do cabralismo, convoca toda a trama emocional e romance... como é que se chama... romanesca do romance para criar aquela escada de 55 de graus. Portanto, ele convoca todas essas teorias para fazer mais uma escada. Uma escada é nova, mas é a escada dos 55 de graus. E lembremos também de outra escada, que é do Alfonso de Ode, num livro chamado Saffa. Em que ele, em três páginas, escreve um parceiro, não é? Tinha galado uma miúda e a levado ao colo pelas escadas acima até ao quarto dele. Portanto, o arquiteto Alfonso de Ode também fez, produziu uma escada. Enquanto o caminhão fez um prédio maior, acho que fosse ao ver, fez um prédio só com uma escada, que é o que me interessava. E, em três páginas, ele perpassou a vida, convoca toda aquela coisa para... correu a vida toda do homenzinho, desde o primeiro de grau até ao último. Quer dizer, que no percurso de uma escada, em três páginas, ele fez a vida toda daquele homem e daquela mulher. É absolutamente fenomenal. Portanto, esta convocação de todas estas coisas, leis abstratas e genéricas, estão convocadas para um caso concreto. E é isto que faz o bom artista. Isto é que faz, é que não tem que esteja a arte. Não resiste nada à arquitetura, mas... Falei-se de várias literaturas, que percebe um bocadinho mais. Bem, portanto, foi isto que eu gostias do que a referir. Bem, já disse esta metade do que eu ia dizer. A primeira coisa que eu ia dizer é duas coisas. A primeira coisa que tu ia dizer era, precisamente, que está a haver uma confusão entre a arquitetura enquanto informe. A arquitetura formaliza a ideia, mantém, constrói, etc. Mas o que tu está a falar, e o que sabes que se falou neste seminário, não é da... Não é da forma da arquitetura, é da formalização das natuagens da arquitetura, que é diferente. Ou seja, perceber qual é a estrutura das formas da arquitetura. E eu acrescento que não é só a estrutura das formas da arquitetura, é a estrutura das funções da arquitetura e a estrutura da relação entre as formas e as funções da arquitetura. E as funções não é ser um quarto do céu na sala. As funções não é tudo. É o uso, é o social, que é a forma da arquitetura. E, nesse sentido, eu vou, praticamente, concordar e discordar de toda a gente que já falou. Pegando-me logo na primeira intervenção da África Fernandes, que disse que a arquitetura não vai ser uma grande relação possível dos computadores. E eu concordo absolutamente. A arquitetura responde a necessidades materiais que derivam das mesmas naturezas e é condicionada pelos anos da técnica, pelos anos da tecnologia e pelas novas necessidades, de novos usos sociais. Não é como um meio de produção. Não é se é um lápis, se é uma caneta, se é um tiralinhas, se é um computador que define como é que é a forma arquitetótica. O que define como é que é a forma arquitetótica é a história das sociedades. Na sua relação com o mundo material em que vivem e na sua relação com as outras sociedades e etc. Portanto, isso é que define arquitetura. E eu acho que estamos a ver a coisa exatamente ao contrário do que de facto é. Porque a evolução das técnicas e das tecnologias, inclusive nestas estão incluídas as tecnologias de informação, que nos permitem conhecer melhor o mundo e conhecer melhor a complexidade dos problemas que rodeiam o projeto de arquitetura, é que torna necessária eventualmente uma nova arquitetura. Portanto, eventualmente, da mesma forma, eu acho que a arquitetura e os processos produtivos da arquitetura vão mudando gradativamente ao medida que a técnica e a tecnologia vão ser um desenvolvimento. E é para responder ao aumento da complexidade dos projetos, é para responder a uma grande dificuldade que o agente coordenador tem de tomar esse exame, porque tem muita dificuldade em coligir a informação toda e em responder a essa informação toda e em gerir a informação toda, que estão a surgir estas tentativas de formalizar as linguagens da arquitetura. Portanto, a formalização das linguagens da arquitetura é uma resposta ao problema e não cria o problema. Ela surge porque a arquitetura se vai transformando progressivamente e se vai complexificando progressivamente e surge precisamente não como uma afronta ao tradicional elemento coordenador do projeto e da obra, que é o arquiteto tradicionalmente, mas precisamente para poder manter essa figura do coordenador, para conseguir gerir a quantidade de informação que hoje se coloca, precisa de processos muito mais complexos e muito mais complexos, e por isso é que os computadores que pensam mais rápido que nós pensam melhor do que nós em quantidade, mas pensam pior em qualidade. Gerem mais informação mais rápido, mas não tiram as conclusões certas. Só tenho as conclusões que nós lhes dizemos que têm de retirar. Eu com isso é que de fazer um programa de computador no que faço a casa, não quero dizer que estamos a perder o controle do alçado, quero dizer que o controle do alçado passou para trás, passou para o momento em que nós decidimos, estas plantas dão estes alçados por causa disto, 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 disto daqui. E de vez em quando, como todos os algoritmos que nós estabelecemos, vai sair da geneira de certeza absoluta de vez em quando. Não há hipótese, o nosso conhecimento não é 100% da realidade, é uma aproximação, é uma constante aproximação. Quanto a esta discussão de se o computador e o esqueço, não sei o que, é uma diferença metodológica relevante? Eu acho que não. Eu esqueço um computador diariamente, quer dizer, somos três, só estamos pobrezinhos, abrimos um escritório à bocado, tivemos umas casinhas que ainda estão a estar no licenciamento ou para estar na execução, foi isso que nós temos, quer dizer, temos 26 anos. Não temos dinheiro, o dinheiro todo de 5 anos com a primeira casa foi para eu comprar um computador e um ar-chicado para poder fazer essa casa legal dentro. Portanto, só a segunda casa é que nos está a começar a dar dinheiro. Portanto, só estou para comprar um computador e uma versão do ar-chicado. Só temos um computador, estamos todos a trabalhar no mesmo computador, que está lá um gajo e um tabicho. Faz isto, faz aquilo... É assim. E estamos aí, esqueçamos o computador, não metem um quadrado a ver o que é que acontece. Se eu meto um quadrado no computador e depois logo se vê se fica daquele tamanho ou não ou se fica um quadrado. É um esquisso. Portanto, acho que é irrelevante... Acho que esta discussão é abundante. Eu acho que tem a ver com aquilo que é, está otimizado para o pensamento do arquiteto naquele momento. Isso depende como que o projeto depende do cliente, da obra, portanto, do programa, do contexto físico, do contexto social, do contexto psicológico, etc. Também aquilo depende do contexto. Também é uma solução ótima para fazer a primeira ideia. Para materializar a primeira ideia depende do contexto. Se eu estiver com dois... eu e mais dois colegas, que é que estou, em cima de um computador, quer dizer, se calhar só fizemos os estudos sempre pela antes, mas, se calhar não, é que é conforme cada. É o que tem a gente na altura. Portanto, eu acho que essa discussão é perdida. Entendeu? Força. Não, mas... Permito-nos dar num aspecto. A questão da maneira em que tudo se chega ao resultado pode fazer toda a diferença no sentido que se já é uma ideia a prioridade, já sabes onde é que vai chegar, então o computador vai ser usado como era. É o ABAP ou é o rescate. Agora, se ele tiver outras capacidades, se poderes, como por quatro exemplos extremos que vimos na apresentação de ontem de um sistema emergente, das próprias leis internas do sistema, surgia a resposta, que não era conhecida nem era definida a priori, então nós estamos a definir a mesma arquitetura. São arquiteturas diferentes. Porque o homem tendo uma tecnologia, tendo um contexto social, não é o mesmo homem. Portanto, essa questão de que a maneira como o faz não o altera. E a questão de pensar que o arquiteto vai continuar a ser exterior às tecnologias, ou seja, vai ter um papel que domina e é hierarquicamente superior e que define tudo, eu pergunto se isso poderá continuar a ser assim. Se o arquiteto não tem que entrar no jogo, deixar de dizer que o computador é um elemento externo que usa para fazer o mesmo que fazia. É, pensar, eu vou utilizar uma caneta ou vou utilizar o que tiver, nesse aspecto, é igual a visão. A questão é quais são as diferentes possibilidades dos diferentes meios. e antes de todas, hoje... Eu quando disse que não estava a dizer que o computador não tem duas coisas novas. Estava a dizer que... Principalmente a tecnologia, não é? Se a ordem é a primeira vez que estamos esquivando, depois fazer um... depois passar mais rigor ou menos rigor, acho que isso é importante. É conforme cada 10... Mas se é a priori ou não, isso é importante. Pois é, é fundamental. E é aí que eu estou a conhecer com a introdução. Na altura, e da mesma forma que digo isso, é o primeiro jeito na altura, a formalização da linguagem é aquilo que dá jeito hoje, nesta altura, para gerir a complexidade do projeto. Ou seja... E há só uma maneira... Evidentemente que não. Isto para mim é evidente. É óbvio, ainda nem questiono. É evidente que não. O arquiteto... Agora, o que acho é que o fundamental que condiciona a obra é as necessidades materiais do homem que são respondidas com uma tecnologia como uma pessoa. materiais sociais do homem, as quais a construção responde. Eu acho que isso é o fundamental. Isso é que define a arquitetura. Os meios de produção do projeto de arquitetura, que são diferentes dos meios de produção da construção, os meios de produção do projeto de arquitetura é que, ao mudar, também mudam o projeto de arquitetura. Mas mudam muito menos. É muito mais importante inventar o aço estrutural do que inventar um programa de computador que faça um cálculo do aço estrutural. Estão a perceber o que eu estou a tentar dizer. Portanto, também mudam. Mas muda menos. E, portanto, a grande revolução não vem daí. E eu acho que este é um processo dialético. Ou seja, as novas necessidades e a nova necessidade da construção implicam gerir mais informação. a necessidade de gerir mais informação traz-nos a necessidade de inventar novos meios de gerir essa informação mais rápido e de inventar esse tipo de linguagens que se trabalham a si próprias e que permitem aumentar brutalmente a capacidade de resposta, quantitativa e qualitativamente. E essas novas tecnologias da informação, essas novas linguagens formalizadas, também mudam a habilidade material e, portanto, também mudam a arquitetura que é necessária. Portanto, isto é um processo contínuo. Isto, para mim, é óbvio. Portanto, não há aqui uma antítese. Agora, o que é uma antítese? Claro, e aí há, por aí, solinho esta força, esta minha opinião, esta tendência de formalização não é inimiga do arquiteto-coordenador. Pelo contrário. É a única maneira do arquiteto-coordenador continuar a existir. E, mais, eu acredito, piamente, que não vai deixar de haver um coordenador. Não sei se é arquiteto-se o que é que é, mas tem que haver um agente que coordene e que forme decisões. E, para coordenar, tem de ter uma capacidade de gerir a informação que é cada vez mais. Isto acho que tem mais problema. como é que concluímos aqui? Não sei. Isto não é isto? Queres-te dizer uma coisa? Eu penso que, realmente, há pontos que convergem, mas que... Agora, só para dizer outra coisa, é que eu digo isto porque me irrita profundamente. Uma certa mitologia que, às vezes, existe, de que agora é possível inventar uma forma de cultura toda esquizofrénica e, então, é obrigatório fazê-la. A sociedade socialmente necessária. Isto é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Acho eu. Ou seja... Quer dizer, é que é preciso fazer uma coisa toda complicada para... Isto é que toda esquisita é... É que sim, é possível fazer umas curvas irculares no projeto. Portanto, agora é preciso fazer curvas irculares nos projetos. Qual é a vantagem material e social que isso traz? Traz vantagens. Porque senão não se fazia. Portanto, alguma vantagem traz. Nada, mas a vantagem é muito diminuta. Não é preciso que todos os projetos passem a ser assim. Mas a personalização, e vimos que era uma característica da arquitetura que se fazia com qualidade, tinha-se melhores pressupostos que agora não existem. E agora há outros que talvez eles conseguirem. É verdade. São esses. Os tipos em termos sociais. Mas o que lá gostava de fazer? O projeto em termos sociais. O projeto em termos sociais. O projeto em termos sociais. "...Número, há duas pessoas que podem se acharem de lá antes se... Gostaria de fazer uma questão, mas ali três pessoas se calharam..." Eu, no meio desta discussão toda e já house-lo... Mas desde o processo de formalização há uma disciplina que é intrínseca ou educada, que é o hábito de desenhar. A pergunta que eu faço, eu sou um estudante, não tenho idade, mas não tenho pai velho, mas, no entanto, passei por dois anos de desenho. O que eu pergunto é, neste processo evolutivo, onde é que fica a disciplina do desenho? Vamos deixar de aprender a desenhar por lápis, papel, carvão, pintura, pincel, dominando o objeto, ou vamos começar a desenhar em computador? Eu gostava de ouvir uma resposta clarificadora para eu perceber se, talvez, tenho que me matricular de novo numa escola de arquitetura. É só isto. Boa tarde. Boa tarde. O microfone não chega lá. Não, eu falo daqui. Primeiro em tudo, eu começava a lançar uma pequena professora que estava muito antes. Eu nunca pensei em computar consigo. Ele me deixou computar consigo. Um pequeno à parte. Posso fazer uma pergunta? Porquê é que nunca pensou? Depois vou responder. A resposta foi... a pergunta foi feita agora. Ok, então eu vou responder, principalmente porque nunca tenho gastado tempo suficiente. Dois dias realmente é brutal. Não, é verdade. Muito obrigada. Outro dia. Por isso é que eu estou a dizer isto. Bom, relativamente à questão da professora, é que efetivamente eu concordo plenamente. E ninguém está minimamente preocupado se eu concordo ou não, mas eu concordo. Com o facto de haver aqui uma reciclagem. De facto, se o demora quando ganha, o prémio que ganha, faz-nos pensar tudo bem. E a questão é, será só isto? Ou será, possivelmente, existir um mercado, claramente isto tem tudo a ver com o mercado, e existir um mercado para qualquer tipo de intervenção ou forma da chegada? Bom, isto é um lado. O outro lado é dirigido completamente à mesa e à organização do seminário. Isto é assim. Isto eu acho que é extremamente provocatório da vossa parte. Chegar aqui e dizer assim, ah, bem, forma. E então, pega-se na forma, e eu penso na forma, e nas disciplinas sociais na década de 60, tiveram uma importância fantástica, e que condicionaram a forma de uma forma brutal. E chega-se aqui, e durante dois dias, o social passa ao lado, completamente, não é? Andava a guiar, e ficamos todos em frente e preocupados com aquela porqueria de um ecrã. E é ali que nós estamos, fixos com o ecrã. É com isto que nós vamos fazer a arquitetura. Qual é a arquitetura que vai resultar o risco? Ora bem, as questões sociais deram origem às questões... Eu falei isto ao meio do pensado. Eu sei que se falou. Eu sei que se falou. Agora, eu não vi que foi ninguém, claro, a representar a questão social, de uma forma que foi representada a matemática, que foi representada a geometria. Isso é que eu não vi. Por isso é que eu lanço a provocação à mesa. Que é a questão de... Ora bem, está bem. E essa condicional, que não foi importante. Então é o que eu penso ao círculo. A mesa, o que quis, foi dizer assim. Mas caros, agora, peguem lá esta questão da forma. Mas, eu não vos vou dar o resto, não é? E a provocação, isto é uma provocação que eu lanço. Agora, a provocação é a regeneração? Não sei o que é. Só antes de dar a palavra. Só uma coisa sobre a... Sobre a... A convocação de um seminário com a ex-biterra. Portanto, não se pode tratar de tudo. E foi concretamente, explicitamente, tratado para abordar os métodos formais. Portanto, métodos são coisas muito especiais, não é? E eram métodos formais, não tem a ver com a forma da arquitetura. Tem a ver com a forma do método. Não é? Portanto, e foi explicitamente para isso. Portanto, obviamente, quando se falam dessas questões, não é? Mas, portanto, o método formal, linguístico, nem sequer tem qualquer consideração semântica. Portanto, também vimos que há semânticas que podem ser entidas nesses métodos formais. E tem que ter, etc, etc, etc. Mas, portanto, a perspectiva era tratar de uma determinada parte da realidade. Obviamente que existem muitas outras coisas. Tem implicações sociais. E, obviamente, foram aqui relativamente abordadas. Mas, nunca se consegue tratar de tudo, não é? Portanto, foi claramente dirigido à parte linguística, não é? Oh, Frank, antes de passar, porque eu também faço parte da mesa, o meu nome vem e aparece lá em primeiro lugar na Comissão Científica, portanto, eu sinto com alguma responsabilidade relativamente àquilo que o Walter disse agora. Cabe dizer que houve duas apresentações desta tarde que não se concretizaram, que foi a minha, do que foi a companhia, e eu ia, e como tu sabes, já conversamos sobre isso, eu ia abordar um pouco essa questão do lado mais social, por todos os motivos e mais alguns, tu também já sabes. No entanto, e dada às condições de ter que, que falamos óbvios, por isso é que estamos aqui às sete e meia, quando o programa já devia ter terminado, tivemos que fazer algumas cidências ao nível das apresentações. Mas, agora, esta questão do social é fundamental, enquadra, e dá sentido a muitas destas coisas, ou terá que dá sentido a muitas destas coisas. E, quando eu há pouco disse que, apesar das possibilidades ao nível da reestruturação das nossas formas de pensar serem muito plurais, as questões intrínsecas e fundamentais da arquitetura, independentemente dos tipos de estruturas de pensamento que nós podemos ter com essas questões, continuam a ser essas questões. É o abrigar, o meu proteger, o meu dar-me qualidade ao nível do meu conforto espacial, portanto, é tudo que tem a ver com a arquitetura, desde o momento em que nós entramos para uma gruta, e percebemos que estava melhor dentro de uma gruta do que lá fora, porque uma gruta não chovia e lá fora chove. Portanto, todas estas questões continuam a ser presentes e continuam a estar, obviamente, no cércone deste tipo de questões. Agora, também é verdade que, em dois dias, discutir estas coisas todas é demasiado ambicioso e, mesmo assim, como autocrítico, acho que foi demasiado ambicioso esta maratona de dois dias que tivemos. Portanto, se entrássemos ainda mais com as questões do social, bem, era para partir a lança toda, e nós estamos aqui a esta ao lado, durante, não dois dias, mas, evidentemente, durante uma semana, e eu a começar contigo logo em primeiro lugar, aqui em cima da mesa. Faltaria depois a lama, como é óbvio também, mas isso já não seria para nós. Portanto, é óbvio também ter aqui alguma necessidade de enquadramento a algumas destas questões, e, como te digo, faltou a minha apresentação, porque na minha apresentação relativamente às questões do informal, e apresentando eu o caso de estudo que ia trazer, que eram as periferias de Maputo, como tu sabes, eu ia falar quase das questões sociais e da necessidade de enquadrar a este tipo de questões com problemas muito objetivos, que é da senhora que, para manter a casa, pega na panelinha com o lama, e com uma fotografia que eu tinha na apresentação, e o faz, não é? Portanto, estamos no outro universo de questões. Portanto, isto só para dizer que esse tema não foi esquecido, eu houve significado um pouco com essa responsabilidade, mas tivemos que passar a pasta para podermos sair daqui a horas do jeito que íamos a jantar, senão, bem isso. Boa tarde, boa tarde. Ora bem, a pergunta que eu queria colocar era, em que sentido, alguém que me possa responder, em que sentido é que o processo criativo inicial pode ser substituído pela operação formal? Porque eu ouvi até dizer ali daquele orador que o processo criativo inicial pode ser o que está agitando do lado. Mas eu gostava de saber, ali, que quando é que se faz a barreira, nem a barreira, porque não há barreiras, quando é que se define qual a linguagem que se deve utilizar? Até porque falamos de linguagens. Quando é que se deve utilizar determinada linguagem? E é que, naturalmente, agora eu não estou referindo o caso, mas... Eu estou, mas estou falando do processo criativo inicial. Não, eu gostava, sim, mas um segundo, porque há uma questão que gostava de... ligada mais àquilo que o Ricardo disse, não, sobre o problema, agora com aquilo que qualquer coisa, não? Pode ser utilizado para começar o processo de formalização. Eu, pessoalmente, é claro que há instrumentos que servem a nós. A Fátima Fernandes disse que o problema, o esquisso, muitas vezes, e nós vimos também hoje, aquela imagem, aquele esquisso em cima de desenhos, que o professor Senid mostrou, não? Que são instrumentos que servem a um arquiteto para... que servem como ajuda para resolver problemas, não? Mas há outras maneiras, cada caso é um caso, eu diria que há um problema de método e estamos dentro de uma escola. E na escola há um método que nós temos que, em um certo sentido, temos que seguir as disciplinas, o processo, etc. E isto é... Nós temos que... não podemos dizer que qualquer sistema é bom, porque estamos dentro de uma escola e dentro da escola há uma... ou uma metodologia que leva os alunos do primeiro ao último ano e depois, é evidente que depois disto, é claro que não é uma... não são regras rígidas e coisas. Nós temos que, também, como escola, dar um caminho, uma... indicações, que, por exemplo, podem desenvolver como... mas, pessoalmente, eu, quando não tinha nada para... se tenho um cliente, e quero mostrar... mostrar uma imagem de como podia ser... como podia ser a sua casa, não? Lembro-me de uma vez, nós estávamos começando, tínhamos um estretório em Portugal, a primeira vez, tínhamos um cliente, não tínhamos nada para mostrar, a nível de... coisas que nós tínhamos realizado. Então, a única coisa que fizemos, bom, para imaginar um espaço, levá-lo em municípios, realizando, era a Casa de Servalgos, para mostrar que é um pedireto duplo, que é uma estala, que é uma relação de... o interior com o exterior, que é como se faz uma entrada, não sei o quê, que a forma melhor, é evidente, é um instrumento, não? É um instrumento para... mas, como experiência primária, é... é a possibilidade de... de utilizar... da jeito, não? É... seguramente, não há caso, as viagens... as viagens, outro dia, quando fizemos aquele diário de viagem, consideramos, a viagem é outro instrumento, para nós aprender, para nós ver, para construir, uma... construir, não regras, não... mas, construir uma história, construir uma biblioteca, construir, ter... ter matéria, que depois diventa uma... a nossa biblioteca, que temos que utilizar. É evidente que nós partimos da... daquilo que já se construiu, é não partimos dos livros, acho melhor... a coisa melhor é visitar arquiteturas, para aprender. Ah, professor, é... nesse sentido... Isso é só uma coisa. E, e... portanto, acho que, ao fazer isso, a melhor forma de registrar, dizer, que eu acho que é um conhecimento adquirido, que é que o cérebro está interligado com a mão. portanto, o registro inicial feito com a mão e com lápis virafite, marcador... Não sei, isto é evidente que... é evidente que este processo, o processo do desenho, seguramente, esta relação ao problema de... a capacidade de analisar, não? Analisar e também construir... é por isso registrar. Ou serve também para... pesquisar, fazer pesquisa através... de uma forma direta e de uma forma rápida. Eu acho que isto é a base fundamental. Eu disse... Eu acho que também na faculdade, a escola, devia ser organizada cinco anos e ter quatro disciplinas por ano. Desenhos, construção, projeto, e... construção, desenhos, projetos históricos. Era uma quatro disciplina e todos os anos ter sempre as mesmas. Mas ilhas na arquitetura? É mais nada. Hã? Mas ilhas na arquitetura. Como? Mas ilhas na arquitetura, são o fundamento da arquitetura. Sim, né? Quer dizer, o problema de... Agora... Não sei, estou a dizer, o problema era isto, ter desenho um, desenho dois, desenho três, desenho quatro, desenho cinco. Agora, o problema é o esquisto, o cado, tudo isso, tudo bem. Agora não é independente. Mas tem que ser os desenhos, não? Desenho, é claro, o esquisto, o rigoroso, conforme o tipo faz, nós precisamos de trabalhar para nós, para comunicar os desenhos conforme. Podemos comunicar em uma teoria ou em uma conferência de estudantes ou um desenho para comunicar ou o construtor para construir a casa. É completamente diferente. Ou um desenho para um licenciamento. São faces, são momentos diferentes. Não podemos generalizar... Por essa a minha pergunta, por essa a minha pergunta, quando é que se utiliza determinado tipo de linguagem e no desenho? Mas isto, eu acho que é... Nessa parte de uma finance que existe algumas coisas. Sim, sim, sim. Isso existe, não? Diz que quando nós temos, estamos a fazer um estudo prévio, é uma coisa. Estamos a fazer um projeto de execução, é outra. E temos código, nós não podemos. Cada um tem... É o problema que nós, continuamente, continuamente, estamos, quando estamos com vocês, com vocês, com estudantes, e numa conversa, cada um apresenta. o problema de apresentar técnicas diferentes, de representação, é claro que, quando estamos na fase conceptual, na fase de estudo, de qualquer instrumento pode ser outro. Mas, quando temos que transmitir, apresentar, quando falamos de rigoroso, quando falamos de rigor, não no sentido de linhas retas, não no sentido de comunicar, porque é um que tem que entregar um desenho, e aquele desenho tem que comunicar, e toda a gente tem que saber ler. Então, há um problema de lógica, de leitura, de um processo. Temos regras de representação, nesse sentido, é importante. Agora, era um pouco que não podemos, eu acho que, é claro, temos pouco tempo, temos limites, também, para poder identificar os problemas, mas, é evidente que as condições que nós temos são condições do projeto, um projeto pode ter condições simples, ou mais complexas, a nível do processo é sempre a mesma coisa. O problema social, que queria também dizer alguma coisa, é evidente que, ontem, enquanto se decorria esta, à noite, este seminário, também havia outra iniciativa no labirinto que a escola tinha organizado com alguns professores das escolas, do segundo ano, do quarto ano, que se discutia sobre o problema das ilhas, com pessoas que estavam lá, que viveram na ilha, foi feita uma exposição, falou-se daquilo, com, eu acho que isto faz parte, evidente que não podemos ter, como se isto é uma coisa diferente, eu acho que este seminário e aquele encontro lá no labirinto com o, sobre o tema das ilhas, faz parte da mesma, do mesmo, da mesma intervenção desta escola, que está a fazer, como participantes de várias disciplinas, de várias naturezas, e que isto faz também que haja um tipo de formação que seja multidisciplinar, onde nós, enquanto arquitetos, no final, respondemos com os nossos estudantes. eu penso que não há resposta para a sua pergunta, se não a sabe, a pergunta cabe, cabe a vocês, a resposta que você tem que falar era de vossa pergunta. Porquê? Não, eu não concluí. Porquê? Porque, 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 a questão é, o que é que é projetar-se se não desenhar? Indiscutivelmente, os desenhos vão ganhando formas, tenham objetivos e enquadram-se também em características e estruturas muito específicas em função, digamos assim, do grande, ou das grandes componentes que compõem o ato de projetar desta construção da ideia até à sua construção. Mas, eu há um bocadinho e ia fazer uma intervenção que penso que isto é uma, não é bem uma resposta, é uma reflexão sobre as questões que foram, sobre todas as três questões que foram levantadas que têm a ver e que são duas, dois, digamos, duas questões muito, aparentemente diferentes, mas que se conjuntam. Há uns anos atrás, há alguns anos atrás, é importante referir isto, há alguns anos atrás, eu li uma dívida do Toiolito, que me impuxilou, perigualmente, porque ele dizia uma coisa, era uma espécie de entrevista, e ele dizia uma coisa, sabe que o terrível hoje, para hoje, para nós arquitetos, japoneses, é que é tudo possível, a tecnologia permite fazer tudo aquilo que nós imaginamos, isso é o drama do arquiteto. Porque eu quero sempre ter alguma coisa que aspiro a fazer, porque ainda não existe. E, portanto, nós queremos estar sempre a construir ilusões de futuros, visões de futuros, que acrescentam sempre alguma coisa à espécie humana. e agora tivemos um grande terremoto com o tsunami, depois tivemos o problema do percentual do Toiolito, da radioatividade, sabemos perfeitamente que o problema é maior do que aquele, eventualmente, que nós queremos imaginar, que nós não queremos imaginar que o problema é tão grande, e, aparentemente, podemos começar a pensar que temos que partir, eventualmente, sendo a estaca zero. E, às vezes, e, portanto, essa é uma outra questão que eu entendo aqui, às vezes, com os meus alunos, começamos a, portanto, eles começam a construir uma ideia de projeto, dessa ideia de projeto que nós vamos buscar referências às nossas viagens, às viagens deles, às obras que eles citam, às formas que eles citam e depois dizem ah, mas eu essa conheço. E depois começamos a pensar, de fato, se conhecem realmente, se conhecemos realmente. Eu, quando falo eu, se conhecemos, quando falamos. E, às vezes, assim, olha, lê ao quadro e faz um corte. E que raio, o quadro. Vai-se ao quadro, ao quadro, ir ao quadro, não é que ninguém pode se ir ao quadro, ou apanhar, quer-te apanhar, é igual, não é nada. E vai-se, de facto, ao quadro e não se consegue desenhar o corte. Não o corte, desde o ponto de vista técnico, o corte, desde o ponto de vista do conhecimento do espaço. Porque eu vi umas fotografias, eu vi uns alçados, e eu vi também, e depois comecei a construir tudo isto e tenho que dissecar o espaço, que eu sou construtora de espaços, o arquiteto é o construtor de espaços. E, portanto, a questão é, quando eles me dizem eu conheço, eu já vi, e outro dia eu vou contar uma história simpática, aliás, era uma daquelas, eu não sei se está aqui, que me tinha de ver como eram os painéis pré-fabricados, porque ele queria fazer pré-fabricação, digamos, apresentar pré-fabricação, introduzir pré-fabricação, e eu disse, olha, então vai ver como é que se faz. E, de facto, ele foi à faculdade da economia. E, quando chegou, ele disse, olha, e então, como é que estão agarrados, como é que é a esquina do painel, quando chega à esquina, qual é a esquina que se vê? E eu, tipo, aí outra vez. E, portanto, é esta necessidade que nós temos que ver e registar o que vemos. E ver apenas com os olhos não é suficiente. Não me venham com... Não adianta, eu sou de... de alguns conceitos que para mim, aparentemente, são discutidas, não ia destes serios no bar, não sei. Mas hoje são assim. E, portanto, é preciso registar, desenhar. Porque nós, quando desenhamos, estamos como o médico a dissecar, como misturir. E, portanto, quando começamos a desenhar, vamos querer ver mais. Porque, quando registramos, precisamos de saber. E, portanto, o ver é um instrumento de saber. E, portanto, quando nós vemos e sentimos a necessidade de saber, vamos ter que saber mais. E, portanto, o desenho é, nesse sentido, aquele instrumento que nos permite saber. Outra questão que me parece que é fundamental, que é, qual era, como era, qual era a linguagem que usamos. A partir de que ponto é que podemos introduzir? A linguagem nós vamos ter que a construir há um momento na formação. Eu lembro-me, talvez, no quarto ano, eu tive a sorte de ter mestres excepcionais. E eu lembro-me, talvez, no quarto ano, que comecei a perceber que era necessário nós termos referências, usar referências, não copiar, mas há momentos em que, eventualmente, o uso de referência não se distanciasse tanto da cópia, enquanto a formação está a acontecer, mas há um momento em que nós, lentamente, temos que construir a nossa linguagem. Construir a nossa linguagem não quer dizer inventar, ser uns artistóides, pá, agora estamos sempre a criar, agora coisa nova, pá, e expressão constante. Não. É ir construindo, digamos assim, um discurso que assenta seguramente numa teoria que lentamente se vai construindo, mas é uma teoria em função, digamos assim, de, seguramente, de uma identidade à qual queremos pertencer. Então, isso vai-nos levar a uma outra questão que é, eu não me interessa ver todo o tipo de arquiteturas. Há obras de arquitetura, pá, que não interessam, tenho tanto que fazer, pá. Há sítios onde eu não quero ir, sítios de arquitetura. Porquê? Porque eu tenho, eu agora estou com 50 anos, pá. Daqui a nada, tenho 60, até tenho 10 para poder viajar e eu não consigo ir a todos os sítios onde eu queria, de facto, Portanto, tenho que selecionar e tenho que selecionar o que me interessa. E, portanto, vocês são um bocadinho mais novos, mas não pensem que são assim tão novos quanto isso. O tempo galopa. Portanto, o que é que selecionamos? E, sobretudo, temos que selecionar em função do que queremos e da tal linguagem que estamos a construir. Onde queremos pertencer? Não queremos pertencer a qualquer lugar. E a nossa escola tem, discutivelmente, neste âmbito, de facto, uma atitude. E não somos quadrados, quadrados no mau sentido. De facto, há ideias, há princípios, há pressupostos, há metodologias que estão mais consolidadas e é sobre estas que eu penso que temos de trabalhar. E, depois, a inovação, a inovação não para divergir, mas para complementar, complexizar, mas não para criar caos. Pessoal. Oi. Eu, pessoal, eu não tenho nada de muito interessante dizer. mas posso partilhar um bocadinho de peso sobre a questão que está aqui no fundo deste assunto. Mas não queria continuar sem primeiro dizer que aquilo que a Fátima hoje não acaba aqui de fazer é uma aula de arquitetura sobre os pontos essenciais daquilo que deve ser o entendimento do arquiteto. Como nunca fui aluno dela, fui agora, tive agora uma aula. E emocionante e motiva de lançar como sempre é, corajosa, admirável. E, portanto, acho que todos devemos ficar satisfeitos com isso, porque nem todos foram a Fátima e eu sou um deles. E, portanto, este momento criou essa oportunidade de realmente termos uma verdadeira aula de arquitetura. Depois, relativamente, então, ao assunto e pegando ali na intervenção daquele nosso colega, a tecnologia realmente é uma coisa extraordinária, mas ainda não temos no cérebro entrada o USB. E, portanto, se nós realmente queremos pôr coisas cá fora, só temos um acessório. Que é não. E esse acessório é tão extraordinário, tão extraordinário, tão mais rápido que qualquer programa de computador, que apanha aquilo que é absolutamente veloz, vertiginoso, que são as ideias. Por exemplo, a mim, elas passam tão rápido que quase nunca as consigo apanhar. Tenho muito pouco de ideia. Porque elas são realmente muito velozes. E há momentos muito especiais para elas acontecerem. Portanto, só há uma forma de nós viajarmos no nosso interior, só há uma forma de nós utilizarmos o potencial que esse nosso interior tem, no sentido de nos poder revelar aquilo que pensamos e podermos resolver a equação dos problemas que soubemos identificar, que é, usando essa ideia, essa ferramenta extraordinária que é tão rápida, tão rápida, que consegue, às vezes, acompanhar as nossas ideias. Também penso que esta questão destes programas, destas máquinas extraordinárias, que realmente podem potenciar imenso o nosso trabalho, podem realmente poder permitir-nos atingir uma resposta impensável, mas também tenho um sinal. É que todo o conhecimento é da história se fez sempre numa tentativa de classificar o saber. E de classificar o saber, temos sempre por base uma matriz numérica. Nós pomos sempre quantidades às coisas, pomos sempre rótulos às coisas, pomos sempre medidas às coisas. E quando conseguimos fazer, achamos que sabemos alguma coisa. E a base deste meio extraordinário de trabalho que o Gonçalo explicou e toda a gente nestes últimos dias tem falado, nestes dois dias, tem essa matriz de dominar o conhecimento e eliminando a incerteza. E no momento em que nós eliminarmos completamente a incerteza do nosso processo de trabalho, nós deixamos de fazer o que é tudo. E eu, para mim, isso é uma verdade na qual continuo a acreditar para ter uma prova encontrada. Portanto, o gerir o processo de incerteza, o poder permitir que as coisas ocorram, por vezes nem sempre que no fórum que estamos à espera, é uma possibilidade que com os processos do pensamento, do processo da mente, porque a nossa atividade é uma atividade iminentemente intelectual, não é uma atividade de outro forno, não vale a pena enganar-nos, está completamente dependente dessas situações. Enquanto nós não nos perdermos e não nos sentimos que realmente não estamos a conseguir dominar as coisas, não vamos encontrar nada verdadeiramente importante. Eu gostava de responder ali um pouco. Relativamente à que tu perguntaste sobre a questão das linguagens e a importância do design, eu estive a sofrer de ser aluno de cada uís, cada patina, portanto, lubeidosa do plano de design e foi encharcado a design até não poder mais e depois passei sem encharcar-se para os alunos que estiveram comigo em design e sabem o que eu estou a dizer. E agora vou ter aqui em momento alguma inconfidência relativamente a este tema que tenho a conseguir. Por via destas referências, a minha relação com o design foi sempre muito biológica como há bocadinho estávamos com os biológicos assim que tivesse a relação com o design muito biológica ou seja, a relação direta portanto, a ligação direta não caro mas cabeça não era coisa mais imediata. E a minha aproximação com estes universos que nestes dois dias tivemos tivemos a presenciar e tivemos a ouvir tira com a investigação que eu fiz ao nível do doutoramento e que eu senti que esta relação que eu tinha de cabeça com a mão de alguma forma para as questões que eu queria abordar era de alguma forma insuficiente e com muita pena minha o digo como deves falar e isso motivou que eu tivesse a necessidade de procurar outras de conseguir montar outras estruturas de pensamento para poder dar resposta a angústias que eu tenho e que eu pretendo continuar a trabalhar e que a relação mão-cabeça não conseguem resolver porque o âmbito do problema que eu quero dar continuidade e que vem da investigação do doutoramento é de tal forma complexa que a linearidade desta relação mão-cabeça ou cabeça-mã como tu quiseres já não é possível ou já não chega não é um problema de possibilidade é possível arranha mas já não chega e isto para mim causou ainda uma outra angústia para além da constatação de que eventualmente teria que repensar as minhas estruturas ou as minhas lógicas de pensamento relativamente a esta insuficiência instrumental tem um pânico que eu já partilhei isto com o Gonçalo é que eu sou um serpo mas um verdadeiro serpo em matemáticas e coisas dessas eu quando penso em mim em programação é maluco mas onde é que ele se vai meter portanto isto para dizer o que? que às vezes é necessidade é a barriga que manda a perna e eu nunca pensaria bem por via destes dois senhores isso é uma emoção que eu tenho ao meu lado uma cara bastante aluno de costum que não não tive estas referências ao nível das outras estruturas de pensamento mas é a necessidade que depois faz com que esta aproximação tenha que ser feita de alguma forma ou de outra com mais resistência ou menos resistência e eu garanto que estou a ter muita resistência na aproximação porque o símbolo vai sair do corpo vai ser mesmo muito difícil entrar neste tipo de questões mas ou entro e vou atrás daquilo que me interessa investigar ou então desisto do meu tema de investigação que é informalidade eu não posso investigar informalidade tendo só como único instrumento de investigação a relação mão a cabeça ou cabeça mão o cérebro de mão não chega não resolve o problema do desenho do informal e o desenho do informal tem tem uma ambiguidade e tem uma quantidade de informação e tem uma quantidade de variáveis que não é um processo linear não é uma construção linear em termos de resposta é uma resposta muito mais complexa muito mais multinível ou multi-operativa se quiseres que me obriga a procurar estas coisas daí é a minha aproximação que eu vou fazer de gradualmente este tipo de termos e que de alguma forma faz condicionar coisas as nossas dizer agora é isto agora é aquilo é aquilo que tu no fundo é o objetivo que tu tens aqui em cima da mesa que vai dizer-se assim é o que eu estava a dizer ao fato que eu não escrevo uma carta de amor com termos eruditos se eu morro eu não no final da primeira frase não escrevo um artigo científico dizendo meu amor minha querida que eu quero estar do outro lado a ler o artigo científico e não me bate ainda a cabeça mas tu não há a resolver logo o teu problema não é não é a coisa é com isso tem a ver também muito com os contextos de resposta que nós queremos no fundo enquadrar e de alguma forma consolidar e depois resistimos ou não resistimos depois vamos à luta ou não vamos à luta parece-me isso o mundo acaba hoje obviamente dá pouca probabilidade o Portugal pode acabar mais depressa mas portanto vamos ter muita hipótese discutir portanto eu só ia o Jorge Basti tinha por falar e depois eu também uma pequena coisa e portanto continuamos a discussão depois será muito boa a primeira questão junto com o nosso objetivo de todos que estão aqui presentes é obviamente atingir a excelência o Sr. Oren acha que disse que não é o seu objetivo amanhã excusa de aparecer as nove horas no esporte essa é a primeira questão a partir daí a utilização dos e-mails que estão no nosso esporte deve ser o universo devem utilizar suponho eu o que pudermos tudo aquilo que nós achamos que é razoável para poder atingir a excelência a questão do formal e do informal ou do informal acaba por ser no fundo um falso problema portanto está indo em casa as pessoas que acham que as coisas são informais e há aqui pessoas que o acham francamente e eu também acho que muitas das coisas são informais portanto há o proviso alguma leviandade de discurso ou de comportamento que traem logo essa essa nossa aprendiz nós já todos pelo menos lemos um livro já todos pelo menos lemos ouvimos uma plana e há sempre uma outra referência que nós temos é qualquer coisa e quando há referências claramente há esse pressuposto que é um pressuposto baseado em qualquer coisa que já existe mas também são todos informais porque nós temos a nossa aprendizagem baseada em padrões e os padrões são baseados numa linguagem e a linguagem é claramente significativa e portanto as coisas estão mais uma vez estão todas intrincadas todos nós usamos os dois processos e usaremos os dois processos é óbvio que eu gosto de pensar que isso estou eu o arquiteto sou eu estou a pensar e nesta questão da mão e do cérebro e do desenvolvimento do cérebro e mão nós sabemos que efetivamente o nosso melhor instrumento é o cérebro esse é aquele próprio instrumento está estudadíssimo do ponto de vista da evolução do hominídeo mas o livrinho do Lago Algar que eles se não leram devem ler o gesto de a palavra que explica isso muito mal e portanto todos nós que estamos aqui os mais velhos que só estão deste lado no fundo nós desenvolvemos isso até exaustante mas há outros meios todos esses meios vão ter que suportar nossas opções que são opções de educação não é o que pode reparem agora numa questão quando eu faço a minha apresentação e tenho muito cuidado com isso eu falo muitas vezes em construção e falo poucas vezes em arquitetura e não nos confundo claro que é a questão relacionada e evidentemente não possam mas o VDC o virtual design construction está limitado e é aí que eu uso como uso antes e como uso depois uso conforme seja importante para mim e agora um bocano possível um bocano paradoxo que é isso que é isso que é isso que no fundo acaba de responder um bocadinho à questão do fato de uma bocana as pessoas não terem às vezes o conhecimento das coisas e por vezes até tem que ter a vitória e pode acontecer se eu fizer se eu fizer a pergunta e repare que contra mim falo não eu representei aqui objetos a sua voluntária quantos objetos e de arquitetura nós vimos nesta sala durante estes dois dias a resposta é apenas um perfeito fuso e nos bateu este tudo o resto foram representações de espaços representações do arquitetónico e portanto estamos a fazer discursos sobre representações o que é distante e é assim isso aprendendo que parte da arquitetura porque infelizmente nós não temos a hipótese de andar menos espaços do arquitetónico menos outros direitos e isso é se calhar que é o principal indicado que nós temos na arquitetura mas não é por isso que deixamos ou que não deixamos de aprender e ter tudo nós somos em termos em máquinas especiais que descodificam aprendem a descodificar aprendem a purificar aprendem a passar por cima dessas questões e poder projetar e poder passar de elementos para elementos não é de afinidade nós vamos trabalhar com sistemas formais e por mais se lutarem e aí eu gosto de dizer Então, quando eu coloquei a questão do desenho, eu uso o computador, não tenho problema nenhum a dizer, e acho que sei minimamente. Agora, há um professor que... e eu fiquei um bocado confuso com a apresentação dele, porque ele diz, no meu curso, dura cinco anos, acho que é o superior. Ou seja, fiquei com a noção de que se utiliza o computador desde o primeiro ano até o último ano. Ora, há uma coisa que eu não disse, eu também não consigo dizer, se eu é professor de projeto e só ensina daquela forma, ou se é um curso de arquitetura. Eu não percebia essa questão. E não é só, não há só, não há só exclusivamente da computação, não são problemas. Agora, ainda mais confuso, fiquei na discussão daqueles dois senhores, quando o dedo vem cá, diz, ah, isso não interessa, eu desenho aqui, ou desenho por lá. Ah, e pá, isto aqui, como é que vai ficar aqui, aproveita aqui um problema, lá, e vai perder sentido, e vai perder sentido. Eu quis pôr isto em discussão, também para indicar. Eu gosto muito lá. Contigo, 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 contigo. E não queria. Não, 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 não disse isso. Pois, mas eu estou a dizer, mas eu não disse. Mas eu não disse. E eu, desculpe, em relação à resposta do curso, o que ele disse exatamente é que, nesse caso, obdávamos a usar tudo. Ele não disse que isso era melhor a opção do lado. E isso foi a opção. Há outra opção do lado. Ele, eu venho, tem o direito de agar-se da função humana. Claro. A índice. Agora, a professora Fárcima Fernandes disse que não tinha resposta para mim. Eu acho que a professora Fárcima Fernandes, com a professora Bíblia Poderino, deram uma resposta impecável. Ou seja, a responder ao sem saber. Eu posso só dar aqui uma ilustração daquilo que o professor Jorge Vaz disse, que é o seguinte. O pavilhão do arquiteto em São Paulo, em Barcelona, foi um modelo de estudo de arquitetura durante mais de 50 anos. O pai que fez o curso nas Balas Artes, sempre foi, por exemplo, o pai que fez o curso nas Balas Artes dos anos 40, 50, estudava um edifício como modelo de arquitetura um exemplo de algo absolutamente inovador, uma nova plataforma de entendimento, que é a afirmação do homem no espaço, de um edifício que não existia. Porque nessa altura o edifício não existia. Ele foi demolido após a construção. Só foi construído depois nos anos 80. E durante anos se escreveu, se estudou, sobre um modelo arquitetónico que realmente não passava de uma representação. E, portanto, esta é uma ilustração que eu acho que pode ser interessante daquilo que o professor Jorge Vaz acabou de dizer. Ele só é construído efetivamente tal qual que conhecemos hoje, já nos anos 80. E, portanto, gerações inteiras viram naquele edifício, e não é o que, no fundo, é o que historizava numa grande viragem da história da arquitetura, um modelo, que todos ambicionavam atingir, mas um modelo que não existia. Ele não estava construído. Era apenas uma representação. Eu vou falar um pouco no seguimento do Almeida. Eu também adoro desenho. Também adoro desenho. O que é verdade é que antes do desenho, e isso está provado na história, havia a própria construção. Não havia propriamente um desenho, que era o seu material e construí. também é um método formativo. O que é certo é que nesta escola, salvo aguardando algumas pessoas, é que a disciplina do projeto está muito, muito aquém do futuro de um arquiteto. Um arquiteto que saia daqui com uma boa formação de construção tem muitas dúvidas. Isso. Estudar construção. Eu tenho muitos anos, foi muito castigado na minha juventude e meteram-me logo nas obras. Foram-me pescar e meteram-me caro. Mas o que é certo é que aprendeu-se muito a construir, mesmo sem ter que andar a desenhar, mas sem conhecendo os próprios materiales. eu estou falando. Eu não encerro, depois fica aberto o microfone. mas há uma coisa que me parece importante eu tenho ali um arquiteto, arquiteto, arquiteto o que é que parece impossível parece impossível felizmente estamos mal porque se tivéssemos 13 pensava que estava tramado e ia ter qualquer coisa que é que isto estava mas isto está a dizer o seguinte vocês são arquitetos, o futuro arquiteto portanto eu sou o único só fruidor não produzo arquitetura eu sou o único só fruidor da arquitetura vocês também são, mas também produzo eu sou fruidor, e eu queria falar só dois minutinhos sobre esta questão das linguagens na fruição porquê? é só para focar naquilo eu fui ao museu judeu do... Livski em Branco então entrei e pus umas coisinhas pus umas coisinhas ou coisa e ele disse para seguir por ali e depois em cada sítio ele dizia-me qual é a emoção que eu tinha que sentir a primeira a segunda eu tinha-me numa sala de fundamentais escuras e dizia-me para isto agora os judeus por ver do desconforto que você tem isto é o significado eu pensei para que comecei a terminar de pensar que ia acabar para sentir como é que era um judeu gaseado que ia ser gaseado provavelmente no fim do percurso não sei portanto esta aflição dirigida a uma emoção por acaso falam muito em emoção eu fui ver o que é emoção porque eu não sei o que é então fui ver quem sabe aos leitos de psicologia e fiquei a saber quando alguém me fala de emoção não faz a mim medo de estar a falar é outra coisa querida mas o que eu quero portanto essa emoção dos judeus eu não me disse nada daquela coisa não me disse nada eu não me disse nada não é que aprendi o que é que era aquela frisão o nazismo por exemplo no filme do Bisconti o senso não é o senso ele está tudo pá não me quero impingir emoções pá está tudo e está tudo porquê porque também essa obra da arte agora um livro de um polaco que foi para mim ó um Mrowse que se não estou em erro não é que o que é que ele dizia no livro dele é que os judeus eu era judeu também no campo de concentração os judeus o campo de concentração fazia dos judeus uns monstros, os judeus eram os monstros e para mim é chocante não é como é que o ficou chocante porque era assim mas também estava muito bem escrito como é que o o criminoso a vítima é que era um monstro e é isso mesmo muito bem explicado que naquela porcaria daquela coisa que eu não fiz porque explicam coisas estão a explicar também são, não diria-lhe, mais formais são teorias estão a explicar teorias, estão a explicar coisas muitíssimo mais complexas do que onde está às escuras é desconfortável ou então ter que subir numa rampa inclinada portanto é isso na fruição, o que eu quero ver um fruidor inteligente o que eu quero ver é que me expliquem coisas em linguagem formalizada aliás ontem em Eric Sey nas estruturas tentei explicar como é que determinadas coisas são arte porque lhe explicam coisas, dizem coisas e também provoca emoções também provoca de forma inteligente é uma forma inteligente portanto era isto que eu não conseguia deixar o dizer e bem, eu dou o principal se alguém quiser dizer qualquer coisa eu quero é rápido também é para nós para nós não, é, é, no fundo nós estamos aqui há dois dias a falar sobre essas questões e isto tem um custo e eu gostava de, em primeiro lugar agradecer aos voluntários nós estamos aqui, nos três ou quatro ainda existentes pelo menos dois estou a ver os outros se calhar já estão a ir embora alguns voluntários deram alguma ajuda e gostava de, aqui agradecer publicamente e acima de tudo quando vocês se levantarem gostava que as vossas falarem palmas vou assim para o professor tranquilo que é muito curto e com um empenho pessoal brutal devo dizer nós assistimos praticamente a primeira vez a primeira vez Obrigado. Obrigado. Obrigado.